Nós nunca podemos dizer que há um jogo que define um campeonato, que é aquele jogo que é muito importante, que vamos, às vezes, porrem-se campeonatos em um momento de espera e ganham-se campeonatos em um momento de espera. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso foco tem de ser total, em meus dias, pensamento total, naquilo que é que aí vem, no imediato que aí vem. Não vale a pena estarmos a fazer nos cenários de o que é que é mais difícil. Nós fizemos aquilo que íamos a fazer, que era ganhar o jogo de hoje. Os adversários agora, os adversários, quem está próximo e outras equipas, que façam o trabalho delas. Nada mais me preocupa, nem sequer eu penso que por jogar fora, por jogar em casa, porque cada jogo é uma realidade e se eu algum dia pensar dessa forma, estou no caminho errado, porque eu sei que os campeonatos ganham-se assim, a pensar jogo a jogo, a pensar momento a momento. Não, 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 não Obrigado.